Olá, nós somos a Autossuficiência Brasil e a nossa missão é te ajudar a alcançar suas principais metas pessoais, profissionais e educacionais. Para isso, oferecemos gratuitamente diversos recursos que vão te orientar, preparar e fortalecer para enfrentar e vencer todos os seus desafios. Cursos de Autossuficiência Os cursos de autossuficiência acontecem em pequenos grupos. Eles se reúnem para ajudar a edificar as habilidades e a fé de cada participante. Um grupo, geralmente, tem de 8 a 12 participantes e se reúne por 12 semanas. São os seguintes cursos. Educação para um emprego melhor Encontrar um emprego melhor Iniciar e melhorar meu negócio Finanças pessoais Resiliência emocional No curso Educação para um emprego melhor, você aprenderá como escolher uma profissão alinhada ao seu perfil, como financiar os seus estudos e como tornar as suas horas de estudo mais eficientes. No curso Encontrar um emprego melhor, você aprenderá como encontrar as melhores vagas de emprego no mercado, preparar a sua apresentação, elaborar um currículo campeão e preparar-se para as entrevistas de emprego. No curso Iniciar e melhorar meu negócio, você aprenderá como avaliar se a sua ideia tem chances de se transformar em um negócio rentável e como melhorar as suas habilidades para administrar melhor o seu negócio e fazê-lo crescer. No curso Finanças pessoais, você aprenderá como organizar as suas finanças, pagar suas dívidas e investir para o futuro. No curso Resiliência emocional, você aprenderá como manter a sua mente sadia e forte para enfrentar os desafios do dia a dia e alcançar as suas metas. English Connect O English Connect é um curso de inglês gratuito em aulas semanais de 90 minutos, conduzidas por um professor com habilidades para o ensino da língua inglesa. Possui três níveis, básico, intermediário e avançado, cada um com duração de 25 semanas. Os dois primeiros níveis são completamente gratuitos. O terceiro nível tem um pequeno custo. Você também pode escolher entre utilizar o material didático baixado do site sem custo algum ou pagar um pequeno valor pelo material impresso. BAI – Busca acelerada de emprego A BAI é um programa que proporciona a qualquer pessoa a aprendizagem de técnicas que irão acelerar a sua busca por um novo emprego, ao mesmo tempo que é acompanhado por um facilitador e participa de um grupo de ajuda mútua para a empregabilidade que se reúne frequentemente. Programa de Recuperação de Dependências É um grupo de apoio para te ajudar a vencer qualquer hábito indesejado, tais como vício em pornografia, drogas, bebida alcoólica, cigarro, compulsão por jogos, entre outros. Nele, você terá o apoio necessário para vencer os seus comportamentos indesejados. E os encontros são sigilosos, de modo que você não precisará expor o seu problema caso não se sinta confortável. É um ambiente de apoio, sem julgamentos. Todos esses recursos estão agora à sua disposição. Para mais informações, acesse autossuficiencia.org.br Para mais informações, acesse autossuficiencia.org.br